Fala, galera! Felipe Adalto falando aqui da DF Casa Imóveis. E eu vim trazer aqui uma informação que muitos clientes têm nos procurado, que é sobre o imposto de renda. Todos nós sabemos que o imposto de renda é feito anualmente e é um dos documentos mais importantes na hora que você vai buscar aprovação do seu crédito perante ao banco. E as datas do imposto de renda tiveram alterações. A Receita Federal soltou um comunicado, onde o prazo da entrega da declaração do imposto de renda passou de 30 de abril para 30 de julho. Então, por conta do Covid, a Receita Federal entendeu que teria que estender esse prazo. Então, muito importante, não deixe esse prazo vencer, porque senão você vai pagar multa. Então, você agora tem mais aí um tempo maior para fazer a sua declaração. Então, reúne todos os seus documentos e não deixa passar esse prazo que agora deixou de ser do dia 30 de abril e passou para o dia 30 de julho. Então, fica ligado para que você não entregue sua declaração com atraso, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar a gente aí que a gente vai te ajudar. Um grande abraço e até mais!